De auxiliar de mecânico e ajudante de pedreiro para as páginas esportivas dos jornais, este é Fabrício, que começou a paixão por artes marciais em 2012. Comecei já um pouco assim, já bem com a idade já um pouco mais alta, mas eu vejo que isso quando a pessoa quer conseguir o que quer, fazer o que quer também, eu acho que a idade não influencia muito não. Eu resolvi, desde o ano retrasado que eu estou treinando, estou lutando, resolvi seguir essa carreira, acho que é porque é uma coisa que eu gosto, resolvi praticar, entrar em competições, porque é uma boa coisa para mim, é um bom exercício. Em oito lutas, o garoto de 24 anos já venceu seis competições, agora ele se prepara para o Jango Fight UFC, um torneio de lutas onde vão participar no dia 17 de janeiro atletas de todo o país. Foi uma oportunidade que se abriu realmente para mim, fui indicado por outra pessoa, como o Major Oliveira, foi o que me indicou, disse que tinha um atleta que poderia, que tinha chance também, muito bom também, acho que ele deve ter falado algo que essa outra pessoa deve ter escutado ele e poderia ter uma chance assim, ter abrido essa vaga e ter entrado aí. São três horas de treinos todos os dias no projeto social Quartel Geral da Luta. Ele representará o Piauí pela primeira vez nesta competição. A categoria do Fabrício é 70 quilos. A gente treina aqui todos os dias, nós temos uma parte de treino de jiu-jitsu com ele, que ele faz na parte da tarde e à noite ele tem um treino específico voltado para o MMA. O atleta assinou o contrato de um ano com o Jango Fight UFC, uma boa oportunidade para quem está começando na carreira. A grande importância é que ele não está assinando, estou com o contrato dele, ele não está assinando somente para uma luta, ele está assinando um contrato com essa organização com quatro lutas, então é um vínculo que pode trazer muito retorno para ele. Legenda por Sônia Ruberti